Porque eu quero fazer a diferença, quero continuar a fazer uma política diferente. Foi isso que me trouxe pra política, pra botar em prática os princípios éticos que eu trago do Exército. Essa foi minha bússola moral, defender o que é certo, proteger quem precisa. Eu acredito que o meu mandato de deputado aqui no Rio Grande demonstra isso, missão dada e missão cumprida. Agora eu quero levar esse jeito de fazer política pra outro nível. Quero ser um deputado federal pra ajudar o presidente Bolsonaro a consolidar a missão de manter a política a serviço do povo. Nós varremos a corrupção pra fora do governo. Agora nós temos que garantir que essa quadrilha não volte nunca mais. Eu vou de Zulco 1022 pra Federal. Zulco!